Vamos receber esse garoto do Rio de Janeiro também, vem aí, José Onyx, pode entrar! Aê, garoto! Esse, ó, já veio do Rio de Janeiro postando selfie em todo canto, esse é um artista. Bora lá, galera! É Jesus, vivendo cada dia É Jesus, eu tenho alegria É Jesus, ó, doce e harmonia É Jesus, desfruto a paz de Deus É Jesus, na rocha e na balável É Jesus, o homem comparável É Jesus, no Deus tão adorável É Jesus, o mal não temerei É Jesus, a graça é infinita É Jesus, ó, bênção inaudita É Jesus, minha alma é bendita É Jesus, eu tenho a salvação É Jesus, não temo o mal e a morte É Jesus, estou firmado e forte É Jesus, meu barco rumo ao norte É Jesus, eu sempre quis vencer É Jesus, vivendo a cada dia É Jesus, eu tenho alegria É Jesus, ó, doce e harmonia É Jesus, desfruto a paz de Deus É Jesus, na rocha e na balável É Jesus, no homem comparável É Jesus, no Deus tão adorável É Jesus, o mal não temerei É Jesus, a graça é infinita É Jesus, ó, bênção inaudita É Jesus, minha alma é bendita É Jesus, eu tenho a salvação É Jesus, não temo o mal e a morte É Jesus, estou firmado e forte É Jesus, meu barco rumo ao norte É Jesus, eu sempre hei de vencer É Jesus, eu sempre hei de vencer É Jesus, eu sempre hei de vencer Você está curtindo o programa MegaFest Mais um sucesso, José Onix Alô, Rio de Janeiro Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do ex contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo danal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Sucesso Sucesso Tempestade no mar Da montanha o mestre te vê E na tribulação ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto ao povo fartou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando pede mais fé Ele ouve o crer Mesmo sendo em tribulação Quanto a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Que bonança se faz Obrigado pelo carinho Com o nosso programa Com a rede NGT Que é a minha casa também Obrigado a você Nós carioca Quando viemos aqui É muito bem recebido aqui Pelos paulistanos Pelos paulistas Um abraço pra todo mundo aqui E pra todo o Rio de Janeiro lá Mandar um alô pros bairros lá Eu quero ajudar a falar Porque eu adoro o Rio de Janeiro Inclusive eu falei Eunice Então fala aí pra mim um alô Vamos lá Alô Niterói Aquele abraço carinhoso Do Irã Tentação E do José Onyx Alô São Gonçalo Eu tenho vontade de conhecer o São Gonçalo Diz que lá é grande e bonito É bom É ótimo São Gonçalo Alô Itaboraí Qualquer dia desse Eu chego por aí Alô também Tanguá É Tanguá né Tanguá E alô Rio Bonito É Rio Bonito Rio Bonito Rio Bonito Rio Bonito também é bem conhecido Quero um dia conhecer todos esses bairros Niterói São Gonçalo Itaboraí Tanguá E também Rio Bonito E eu quero agradecer você mais uma vez Por estar hoje com a gente Aqui tem mais o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes Um abraço também pro O governador Tarsísio de Freire O Tarsísio Grande parceiro também da gente E olha obrigado de coração por estar hoje Abrilhantando o nosso programa Com essa caravana linda da KRK Produções Da Clarice E do Perfil Show Estou feliz demais Valeu Fala suas redes sociais que vocês vão seguir É José Onix Arroba Hotmail Quanto com Aí Só botar lá no Instagram Youtube Vocês vão me achar lá Tá bom Aí o número de contato Ah sim Pode falar 99841 7987 21 na frente Que é Rio de Janeiro E esse é o José Onix Que nesse momento Vai receber a sua discografia de platina Obrigado Pra fazer companhia com o disco de ouro Não é isso? Isso Obrigado Um abraço Obrigado José Onix Obrigado por assistir Obrigado Obrigado Obrigado.